Semana de promoções aí no comércio, tá bombando a Black Friday, né? É o momento em que muitos comerciantes dão aquele pontapé até para as vendas já de Natal, né? Com muitas ações aí, especialmente na sexta-feira agora que vai ser o dia da Black Friday, né? Muitos estabelecimentos já começam esse mês aí com vários descontos, só que para fazer um bom negócio é preciso ter a certeza que a promoção é real, né? Que realmente o desconto está ali, no produto, né? Vamos trazer a matéria aqui da Luísa Goulart com algumas dicas aí para você já se preparar e já já tem um Procon também falando disso aqui ao vivo no estúdio. Vamos acompanhar. Novembro é um mês bem esperado para os consumidores que estão precisando de uma promoção para dar um fôlego para o bolso. As promoções começam com muita força na Black Friday, celebrada na última sexta-feira de novembro, dia 26. É o início das compras de Natal e, principalmente, um momento para aproveitar descontos e renovar a casa. Uma pesquisa da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico aponta que as vendas devem ser 25% maiores em relação a 2020. Os brasileiros pensam em gastar, em média, R$ 620 por compra. No ano passado, a média era de R$ 668,80. Um exemplo de uma pessoa que está se preparando é o Clayton. Ele é empreendedor e torce para vender bem. Ao mesmo tempo, Clayton espera encontrar uma geladeira nova. Com desconto, é claro. Vamos vender um pouco e tentar comprar alguma coisa, né? Umas coisas de cama, mesa e banho. Tentar trocar a geladeira, botar uma geladeirinha nova para poder fazer uns produtinhos novos para nós sair para a venda. A Black Friday começou nos Estados Unidos e já se tornou parte da cultura brasileira. O comércio também espera pela data para conseguir movimentar as lojas. No ano passado, Blumenau teve um acréscimo de 30% nas vendas. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas é que, neste ano, o saldo seja ainda mais positivo. As expectativas são muito positivas, até se baseando a números do ano passado, que foi um recorde de vendas da Black Friday do ano passado. A gente acredita nesse preparo do comércio local, que precisa também, esse up todo da economia. Os consumidores que quiserem aproveitar as promoções precisam se preparar para pesquisar. Uma dica para não cair em golpes é buscar os preços nas lojas. Assim, na hora da compra, o cliente vai saber muito bem o que realmente é uma promoção. Na hora de decidir quais serão as promoções, a dica da CDL é que os comerciantes sejam honestos com os consumidores, fornecendo descontos verdadeiros e possíveis. A gente também orienta, a gente pede para os lojistas não maquiarem os descontos, né? Deixar as coisas reais, porque o consumidor está pesquisando. E isso eu tenho certeza que ele está pesquisando. Essa loja já começou o mês de novembro com promoções. A decoração com balões pretos e placas que indicam a Black Friday servem como um esquenta para sexta-feira. Os funcionários estão se preparando para a data e já percebem uma diferença no movimento de pessoas que procuram por descontos. Com certeza a expectativa agora para 2021 é muito melhor do que a de 2020. Eu acho que eles saem de casa para vir comprar as ofertas da Black Friday, mas saem daqui com o carrinho cheio. Para que as promoções não se transformem em Black Fraude, a dica é começar a monitorar os preços bem antes da sexta-feira. Isso serve para ter certeza que os descontos foram realmente aplicados no produto que o consumidor quer comprar. Como eu, consumidor, vou saber? Pesquisando. Hoje, qual é o produto que eu quero para que no dia da promoção eu vou lá e verifico realmente se o produto está com 50% de desconto conforme aquele estabelecimento está anunciando e se está pela metade do preço de verdade. Porque uma vez eu estou verificando o produto hoje e de repente semana que vem começa a aumentar, ele já tem que começar a desconfiar o consumidor. Para aproveitar sem dores de cabeça, é necessário ficar atento à reputação da loja. O consumidor deve acompanhar e documentar todas as etapas da negociação. É preciso ter cuidado também com a entrega. Prestar atenção se o item está sem defeitos. E em qualquer dificuldade ou suspeita de golpe, procurar o PROCON. É muito importante o consumidor se atentar que por uma promoção não se perde o direito, não se perde a lei. Muitas vezes a gente acha que o consumidor tem nos questionado porque eu comprei na promoção, porque eu fui no dia da Black Friday. Black Friday é um dia que não tem lei e permanece o Código de Defesa do Consumidor.